Eram 4 horas da manhã, quando os cavalos se assustaram com a aproximação da volante liderada pelo tenente Ivão Bezerra, junto com o aspirante oficial Francisco Ferreira de Melo e do sargento Aniceto Rodrigo dos Santos, a grota de Angico às margens do rio São Francisco, no estado de Sergipe, divisa com Alagoas. O cangaceiro Zé Sereno, que passara a noite agoniado sem conseguir dormir, desperta de um cochilo com a queda do seu mosquetão que cai dos seus braços. Acorda, cambada! Vamos lá embaixo tomar um banho na poça d'água? Vou chamar o capitão para nós dar o fora daqui e agora. Capitão! Capitão! Onde está amanhecendo? Dormiu não, Zé? Quase nada, padrinho. Como é? Nós vai sair ou não vai? Vai sim, homem. Se avesse não. Então levanta e vamos. Só tem Vila Nova equipado. O resto está se levantando agora. Mas a maioria ainda está deitada. Manda o Vila Nova trazer café para mim. Sim, senhor. Opa do Vila Nova? Traga aí café para o capitão. Já leva aí. Capitão, café para o senhor. Oxe, capitão. Vai dormir de novo? Não se avesse, Zé Sereno. Luiz Pedro, Luiz Pedro. O que é, Zé Sereno? Manda essa turma se levantar e se equipar, pelo amor de Deus. Está assombrado, rapaz? Assombrado. Assombrado você vai ver daqui a pouco. Que nada, homem. Deixe de ser nervoso. Você vai ver. Você vai ver. Amoroso. Pronto, você vai, menino. Oxe, vou pegar água, Zé Sereno. Amoroso. Não vai, não. Oxe, como é? Não vai, não, amoroso. Oxe, por quê? Eu vou. Não vai, não. Me deixe, Zé. Eu vou. Já é cinco horas. Eu vou e pronto. Então vai. Vai. Teimoso. Olha aí, Luiz Pedro. Eu não disse. Capitão. Capitão. Atirar em amoroso. Vou revidar. Ei, amoroso, o que houve? Os macacos. Os macacos. Estão chegando, capitão. Que é isso, capitão. Vai ficar aí parado? Não calça o pé esquerdo primeiro, não, capitão. Olha aí, capitão. Olha aí. Olha aí. Eu não falei. Eu não falei. Falou, homem. Vamos brigar. Vamos, capitão. Mete barra na cambada. Capitão. 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 Capitão foi atingido. Tem macaco demais. Tem macaco demais, Zé. Meu povo, é melhor nós fugir. Sila. Sila. Onde você está, mulher? Sila saiu correndo com criança e medina. Vamos. Eu quero é comer o cego desse macaco filho de uma égua. O que foi, Luiz Pedro? Estou baleado, Zé. Estou baleado. Foge. Aqui é o tenente João Bezerra. Vocês estão cercados, bando filho de uma égua. Estou cercado. E agora? Fumaça e da peste. Não estou vendo nada. Quem está aí? Quem está aí? Responda. Já sei. Vou fingir que sou um deles. Companheiro. Companheiro. Sou eu. Da volante. Estão me estranhando, homem? Quer morrer, cabra? Sai de trás dessas pedras. Estou saindo, Enem. Estou saindo. Estou saindo mesmo, seu síndrome. Estou sentado. Vamos lá. Então vamos lá. Vamos lá. Tchau.